A última sessão do semestre foi rápida. Na verdade, foram duas sessões extraordinárias que aprovaram o projeto de lei que autoriza o Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul, DAE, a instituir a campanha Economia de Água em São Caetano do Sul da Prêmios, através de sistema de sorteio visando estimular a economia de água no município. O vereador Jorge Salgado falou da aprovação desse projeto e comentou sobre o recesso de julho e as atividades realizadas pela Câmara no primeiro semestre. Muito bem, Câmara Online está aqui com o líder do governo, o vereador Jorge Salgado. Vereador, hoje nós tivemos uma sessão rápida, foi uma sessão extraordinária, aliás, foram duas sessões para poder votar apenas um item. Faça-nos um balanço desse item que foi votado, vereador. E desse primeiro semestre, foi produtivo? Olha, com certeza, realmente bom dia a todos. A pauta de hoje foi item único aqui na plenária da Câmara, porque é um projeto remanescente ainda de sessões passadas. E a gente entende que é um projeto relevante para o município de São Caetano do Sul, até por conta que é um projeto que vem do Departamento de Águas e Esgotos, conforme as demais cidades da nossa grande São Paulo e que recebem a água do sistema Cotareira. E nós estamos aí numa prevenção, numa economia junto com a sociedade. E o DAI de São Caetano do Sul, ele participa junto com a Associação Comercial de São Caetano do Sul, onde nós vamos estar aí contemplando as residências que fizerem o seu papel de cidadania, além, é lógico, do trabalho que já o fazem, mas aquelas senhoras também que economizem água nas nossas cidades, que contribuem um pouco mais do que já contribuem para com o município. E hoje volta o projeto, hoje, autorizativo para que o DAI promova esse concurso com normas, com regras, já com diretrizes, para que seja toda a população de São Caetano do Sul beneficiada com essa campanha que está sendo levada agora a partir de quinta-feira. Quer dizer que quem economizar água, então, em São Caetano, pode ganhar, inclusive, prêmios? Com certeza. Quem economizar água em São Caetano vai ganhar prêmios, em parceria junto com a Associação Comercial, como eu já te disse, com o DAI, onde vai haverá um sorteio em cima de critérios e normas pré-estabelecidas, onde, inclusive, até aquele cidadão que ele tem uma dívida com o município, mas ela está em dia com os seus pagamentos, ele também participa dessa campanha elaborada pelo DAI de São Caetano do Sul na pessoa do seu diretor, o Hélio Tocalil, que, por sinal, que vem fazendo uma bela gestão no nosso departamento de água e esgoto. Então, tivemos aí um semestre produtivo na Câmara Municipal. Nós entendemos que, sim, a Câmara de São Caetano, ela vem trabalhando ao longo desse semestre, arduamente, vários projetos, com todas as dificuldades que o município encarou de frente, por conta de várias situações, inclusive, até com percas de receita, como não só São Caetano, mas está de um país também, assim, o teve. Mas nós soubemos muito bem administrar aqui os projetos que chegaram na casa, encaminhados do Poder Executivo, e que o prefeito Paulo Pinheiro vem fazendo o possível para dar essa grande família, a grande cidade de São Caetano do Sul, tudo o que nós merecemos. E nós sabemos que as convicções nossas, e nós estamos no caminho certo. Esse mês de julho, vereador, é um mês de recesso. Nesse mês de recesso, o que acontece com os vereadores? Vocês ficam de férias, ou continuam algum tipo de atividade aqui na Câmara, junto às bases? Conta para a gente, mais ou menos, o que vocês fazem nesse mês de recesso? O mês de recesso, não só aqui no Poder Legislativo de São Caetano do Sul, mas como em todo o país, ele vem de uma legislação federal, que nós a cumprimos, mas o recesso, nós e nossos gabinetes trabalham normalmente. O recesso, ele vem dentro de uma atividade normal, com proposições, inclusive, do Executivo, que pode mandar projetos aqui para o Legislativo, para que nós fazemos as sessões extraordinárias, como virá, inclusive, a semana que vem, o Poder Executivo manda três recessos para nós, e aí é levantado o recesso, recesso para a plenária, para a votação. E isso ocorre em São Caetano do Sul, e vai continuar ocorrendo quantas vezes o Poder Executivo necessitar. O munícipe que precisar de alguma informação durante esse mês de julho, o mês de recesso dos vereadores, ele pode, então, comparecer aqui normalmente, que ele vai ser atendido? Com certeza. Pode comparecer aqui na Câmara de São Caetano, os gabinetes dos vereadores, os vereadores estarão na casa. Eu te garanto que eu estarei na casa, junto com a minha assessoria, a partir das nove horas da manhã, até sete, oito horas da noite. Para poder encerrar, vereador, nós tivemos recentemente a votação dessa readequação aqui dos funcionários da Câmara, né? Passaram aí por um processo de readequação, foi feita uma votação, e algumas mídias locais da região do Grande ABC disseram que, na verdade, o custo da Câmara, o custo dos funcionários, aumentou depois dessa reforma. Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu entendo que a reforma que foi encaminhada pelo presidente, ela vem cumprindo uns dispositivos legais, solicitado àquela presidência, e nós entendemos com a readequação que teve, inclusive com cargos, que foi readequado, você perdeu o número de cargos, mas você manteve um padrão equilibrado, e você tem na receita de São Caetano, do que vem para a Câmara de São Caetano do Sul, um percentual de 1,5%, que para nós nós entendemos que isso é legal, é correto, por isso que foi feita essa readequação, conforme solicitação do Ministério Público. Líder do governo, o vereador Jorge Salgado, falou para o Câmara Online, Web TV São Caetano.